Olá novamente, eu gostaria de fazer aqui a apresentação da professora doutora Lília Pinheiro Eça, biomédica, doutora em ciências no programa de biologia molecular pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, atualmente a diretora técnica do Centro de Atualização e Saúde, CAS, autora do livro Biologia Molecular, guia prático e didático da editora Revinter, professora representante da defesa do início da vida humana no Supremo Tribunal Federal, membro de bioética do H-COR, professora do curso de bioética do H-COR. Professora, com a palavra. A senhora quer ficar sentada? Obrigada. Boa noite. Bem, eu me sinto, assim, muito lisonjeada pelo convite, mas também um peixe fora d'água, porque vejo muitas pessoas do direito, aprendi com os advogados a poder me comportar no Supremo Tribunal Federal, porque eu tinha que me comportar, eu sempre gosto de citar o nome, quem foi o meu grande mestre na área foi doutora, eu também estava muito bem representada, doutora Ives Gandra Martins, e no avião ele me dizia o que era artigo, esses números que vocês falam muito, porque eu não tinha a menor noção. aprendi com o doutor Ives e com o doutor Cláudio Fonteles, que eu ia toda quarta-feira para Brasília para poder dar aula para ele de biologia, e ele me ensinava um pouquinho o que era esse ADIM, que eu não tinha a menor noção. Então eu quero deixar bem clara a minha posição, porque se eu falar alguma coisa no sentido de artigos, mas acho que me saí bem, porque eu tinha como ensinamento da minha grande mestra a defender o início da vida humana, porque eu gostaria demais vocês jovens, meio termo, mais velhos, eu ficava indignada no que eu escutava sobre o blastocisto, que é o encontro do espermatozoide e óvulo, para que a gente conseguisse as nossas intenções, eles, sobre a lei da biossegurança, eles mudaram o que era biologia. E há um pouquinho disso, essa introdução é importante para que vocês me entendam em algumas coisas que eu vou mostrar aqui. Bem, embriologia, essa é a nossa área. Embrião, o que vem a ser o embrião? Bem, muito importante isso daqui, olha, é um capítulo de fertilização que todos os médicos têm, é o maior tratado e é isso que nós, como professores, ensinamos aos médicos. E é muito importante a gente ler isso junto, o desenvolvimento humano é um processo contínuo que começa quando o ovócito de uma mulher é fertilizado por um espermatozoide de um homem, dando uma célula altamente especializada, totipotente, o zigoto, que todos nós conhecemos. são milagrosos os intrincados processos através dos quais uma criança se forma a partir de uma única célula. Não tem perninha, não tem bracinho, não estou vendo cabecinha. Não é ser humano. Mentira. É ser humano, sim. Basta você deixar. Todos os nossos protocolos da vida estão nesse zigoto. Você mal levantou daquela cama de amor, a sua divisão celular começa... É... É muito sério. Por que que riram? Amor. Encontrou espermatozoide com óvulo? É essa a mensagem principal que eu quero deixar aqui, nesse começo. É o início da vida humana. Não há dúvida. Se alguém quis mudar, isso lá no Supremo Tribunal, quis mudar por outras intenções, que aí não sou eu, mas as pessoas do direito que estão aqui para defendê-las. Mas em relação à embriologia, está aqui. Hoje já temos outro, a outra edição desse grande tratado da medicina. E nós, professores, ensinamos exatamente. Esses milagrosos e intrincados sinais, nós já sabemos que hoje a minha área é a sinalização celular. É a sinalização celular do fumo que você põe no teu corpo, do amor que você põe no teu corpo, do que você come, se você come bem, se você come demais ou se você come de menos. São esses fatores que vão alterar exatamente as trilhões de células que nós temos nesse corpo. E se eu vou ter doenças, eu vou ter qualidade de vida, isso também depende de nós. Porque é de fora para dentro. Tem a genética? Tem. Mas hoje nós já sabemos que é epigenética, ou de fora, para a genética, o mais importante e os milagrosos, intrincados, sinais da vida humana. Está aqui, olha, espermatozoide, o óvulo. E nós sabemos já que nós temos vários espermatozoides, mas só um vai conseguir, depois daquela cama de amor, a penetrar e começar a nossa bagagem genética para que a gente consiga exatamente o que nós queremos, que é exatamente o zigoto. Aqui não é o zigoto? Você mal está. No dia seguinte do seu amor, nós temos duas células dividindo. E você sabe que todas essas proteínas nessas duas células... Eu não estou vendo perninha, dizia. Eu não estou vendo cabecinha. Então, não é ser humano, é sim todas as proteínas. Isso aqui é um estudo que nós marcamos colorido. E já no primeiro dia, após o seu amor, nós já temos a forma... Aqui vai ser as proteínas da cabecinha, aqui vão ser as proteínas do bracinho, aqui vão ser as proteínas da perninha. Eu não vejo a forma, mas no segundo dia da fecundação, já estão as proteínas na forma do futuro ser humano, que vai ficar nos nove meses dentro do útero da mãe. Está aqui o zigoto. E nós, logo depois do nosso amor, nós começamos as divisões intensamente, dividindo o nosso material genético e o embrião humano e a vida humana começam nessa imagem chamada de blastocisto. Uma coisa independente e muito importante. Está aqui. Totalmente um indivíduo. Por que isso? Porque eu aprendi no direito que, para eu defender a vida humana lá no Supremo Tribunal, eu precisava mostrar que o blastocisto era um indivíduo e ele era totalmente independente. Por quê? Ele já tinha ao redor bastante substância para que sete dias ele fique na tuboterina se autoalimentando. Então, o início da vida humana é um indivíduo total. Ele consegue se autoalimentar. Depois de sete dias é que ele vai para o útero e assim ele depende da mãe. Até aí, ele é um total indivíduo, portanto, como indivíduo, ele merece o respeito do início da vida humana. Não está indo. Está travado. Bem, se eu falo de embrião, eu estou falando do quê, gente? Plastocisto. Começou a dividir depois do amor. E eu estou cheio de células-tronco. Eu acho que existe uma confusão muito grande na cabeça de todos nós, células-tronco. Mas essa mulher não é pesquisadora em células-tronco? Sou. Mas foi lá contra as células-tronco? Escutei muito isso. Todo mundo tem que ter noção do tipo de célula-tronco. O que é célula-tronco? A célula que nos formou. Entrou espermatozoide no óvulo e aí começa um monte de células-tronco. E dessa célula-tronco ficou uma célula-tronco chamada Lilian. E uma Renata. E uma Ana. E assim nós aqui individualmente com a nossa genética. A não ser que sejam gêmeos. Fora isso, cada um com sua individualidade. Diante disso, células-tronco, nós temos dois tipos. Todo mundo sabe disso? Dois. Ou só existe o do embrião? Dois. O embrião, que eu acabei de mostrar, espermatozoide no óvulo. E o segundo tipo de célula-tronco, esse que está me olhando. Você está cheio de célula-tronco me olhando aí. Você está viva, eu estou viva, nós estamos vivos porque nós estamos formando células-tronco. Todo tecido adulto que está sentado nessa cadeira está cheio de célula-tronco. Mas como? Eu não sabia, eu também não. Ninguém sabia na pesquisa. Sabe quando que nós descobrimos isso? Célula-tronco para nós ou era para formar o embrião ou era para formar até o sangue. Hemácias, leucócitos, plaquetas. De repente, em 2001, descobriu esse milagre. Que você, sentadão aí, está cheio de célula-tronco. Sabe o que eles acreditavam? Que neurônio não regenera. Lesou cabeça, não regenera. Você sabia que regenera? Não. Então fica sabendo. Tenha esperança. Se você tiver um infarto, coração, tecido cardíaco, a gente também até pouco tempo acreditava que não regenerava. Formava cicatriz e não regenerava. Regenera. Nossa, então sistema nervoso e sistema cardíaco regenera? Sim, doutor. Regenera. Não acredito. Azar. Vamos estudar. Só que sabe quando que a gente teve essa noção e essa definição nova na medicina? 2001. Faz a conta comigo. Nós estamos em 2015. Quantos anos? 14. Eu sou um ET. Tem algum lugar para mim nesse país? Não. Não existe. Porque nós sabemos que 14 anos de estudo na pesquisa básica já chegou nos médicos isso? Então dá uma certa angústia na nossa área. Porque às vezes a gente vê, eu até vi um pedacinho falando, do sofrimento das pessoas terminais. E uma das coisas que nos angustia é que a gente que fica dentro do laboratório lidando com as culturas e células, a gente acredita que em algumas situações a gente puder melhorar a situação de alguns pacientes. Mas eu não vou conseguir melhorar. Por mais que eu publique, por mais que eu saiba, não adianta eu querer melhorar. Porque não chega em você. Só se a gente fizer por baixo do pano. Mas aí a gente corre riscos. Tudo bem? Então essa célula-tronco tem duas. Uma que forma o embrião e a outra que é você. Como é que chama você? Adulto. Guarda isso. Célula-tronco do embrião e célula-tronco do adulto. Para eu pesquisar célula-tronco do embrião, eu vou ter que mexer com quem? Com o início da vida humana. Se eu mexer com uma célula-tronco adulta que está no seu corpo, essa é a melhor. Não é isso? Lógico que é melhor. Por quê? Tem na gordura, sabe aquela barriguinha cheia de gordura? Está cheio de célula-tronco. Tem dentro da medula do seu osso, cheio de célula-tronco. Cordão umbilical quando a criança nasce, que todo mundo joga fora. Cheio de célula-tronco. Dente, dentinho da criança, quando começa a trocar os dentes. Cheio de célula-tronco. E aqui eu vou ficar. Falando de um monte de célula-tronco adulta. Mas por que a briga lá no Supremo Tribunal? Porque eles queriam usar qual? A célula-tronco embrionária. Eles não querem essa da sua barriga de gordura, eles não querem a do dente, eles não querem a do cordão umbilical. E lá eles foram, junto com todos os advogados, para tentar mostrar que célula-tronco que tem no corpo humano não interessa, interessa do embrião. Sabe por quê? A que tem no teu corpo não tem intermediário. Eu pego da sua barriga e ponho em você mesmo. E eu tiro a indústria farmacêutica dessa história. Dá para entender? A do embrião eu vendo. Lá na Inglaterra tem um banco de cordão, tem um banco de embrião, onde eu posso fazer um mercado de venda pondo em uma latinha embriões. E lá não aceita embrião inglês, nem francês, nem alemão. Só... Vou deixar para lá. Esse ponto, senão eu vou longe. Então, aqui, vamos ver aqui. Embrião na área, que você já aprendeu, do embrião, e as adultas do seu corpo, da sua barriguinha, do seu dente, do seu cordão. Aqui, então, do embrião, blastocisto, namorou, espermatozoide com óvulo, formou o blastocisto, e é esse que vai para a latinha para comercializar. Essa adulta não tem comércio. É sua mesmo. Tiro, com técnicas que aprendemos, e aí tem dentro da medula do seu osso, que é seu sangue, tem dentro da gordura, quanta gordura que mulher não gosta e joga no ralo. É verdade, cirurgião plástico. Polpa dentária, que se desconhece, também se desperdiça o dente. Agora, o sangue do cordão umbilical, que é o que menos dá problema, e você já pode ter o bebê e coletar. Não dói nem para você, nem para ele. E todas as células do seu corpo, todos os nossos tecidos, até sistema nervoso e cardíaco, têm células-tronco. Então, lógico que, eticamente, essa célula, e também muito mais fácil a técnica de tirar essas células do que você mexer com o início da vida humana. Está aqui. Eu tinha que sensibilizar. Então, eu mostrei lá, num plebiscito do PT, que ninguém, porque estava eu e a minha colega, que gosta da célula troncoembrionária, e eu, que era a favor de que se gastasse dinheiro no Brasil para realmente tratar o paciente. Então, a gente mostrava, porque dizia que não tinha pezinho, não tinha perninha. E quem é do PT, não tinha noção se tinha pezinho, se não tinha perninha. E o doutor Arling do Chinaglia, quando ele viu esse pezinho, ele falou, não é que essa mulher me sensibilizou? Porque ele estava contra mim, mas, na hora que eu mostrei o pezinho, ele falou que eu o sensibilizei, como médico, ele é médico de formação, porque nós sabemos que já tem até impressão digital em dez semanas. Está aqui as fotos dos bebês. E uma coisa que eu queria passar com certeza absoluta, porque sou da sinalização celular, o auto-engano do aborto. Porque, lógico, para eu ter um embrião, o que eu preciso fazer? Como é que eu tiro um embrião? Posso tirar na reprodução assistida, posso fazer numa plaquinha, numa garrafinha. Mas, também, qual que é o maior comércio dos Estados Unidos? É a indústria do aborto. E eu acho assim, uma mulher que faz essa opção, porque lá até nove meses você pode fazer. Ela tem que saber o que vai acontecer na prática do aborto em relação ao seu corpo. O dia que você tiver noção do que acontece no seu corpo em sentido hormonal, aí, sim, você, esclarecida, certo? Vai fazer opção ou não, se quiser. Agora, enganada é muito sério, porque nós sabemos que, em sentido de hormônios, nós podemos ter coisas muito sérias. Por exemplo, perfuração uterina. Segundo, hemorragia uterina grave. Uma infecção por entrar porque é feito de forma no Brasil ilegal. Ah, então vamos legalizar. Não tem nem ultrassom para mulher grávida. Imagina ultrassom para aborto. Cai na real. Minha filha, cai na real. Ultrassom, lá no amparo maternal, na Escola Paulista de Medicina, a minha ajudante ficou esperando, eu, com a avental da Escola Paulista, não consegui fazer um ultrassom no amparo maternal. Você imagina o que acontece se liberar um aborto com a falta de atendimento para as mães que nós temos hoje no Brasil. Estou no Brasil. É aqui que eu estou falando. Então, placenta prévia na futura gravidez, uma gravidez na tuboterina, que é fora do útero, parto prematuro, depressão, por queda hormonal, que eu vou explicar, e tendência ao suicídio. Então, acho que são poucos os efeitos colaterais. Então, acho que a gente deve anotar e pensar no caso. O que é um aborto pode fazer? Lembra que eu falei que duas a três horas após a fecundação, você está ainda namorando, amando, beijando, e você já está com aquela divisão que eu mostrei no começo? Então, rapidamente, nós temos divisão. E esse embrião, ele começa a secretar para o teu corpo, para as trilhões de células, um monte de endorfinas e serotoninas. O ninho. A natureza é muito sábia. Você nem sabe que está grávida, você começa com sono. Um sono. Sabe por que dá sono? para você não gastar ATP. Sabe o que é ATP? Energia para você viver. Adenosina trifosfato. Então, você mal beijou, você começa a ter sono, torpor de sono. Sabe para quê? E sabe o que acontece no nosso cérebro? Agora não vai ficar brava. Fica com edema. Sabe para quê? Para a mulher pensar menos. E guardar energia. Por isso que dá preconceito quando tem mulher grávida. Não é justo, né, meninos? Mas acontece um edema cerebral? Acontece. Tem mulheres que ficam super esquecidas. Esquentam uma coisa na panela, esquecem de desligar o fogo. Então, vai dirigir, fica aérea. Isso cada uma de nós tem. Nós não somos um robô, mas cada uma de nós, com os hormônios, que logo após três horas começam a cair nesses capilares e começam a formar todo o ninho para que você saiba receber o seu futuro bebê. Se eu vou lá e decido tirar, é como um computador. É bom desligar o computador puxando o fio da tomada? Pode desligar o computador assim? Pode. Mas com certeza vai dar um tilt. Por quê? Não avisou as trilhões de células que aquelas serotoninas e aquelas endorfinas vão parar de ser secretadas para o ninho. Vai lá, põe um sugador pela sua vagina e faz assim. E isso é um blackout. que vai dar falta de transmissor entre uma sinapse e outra. Pura biologia. Está aqui o que eu estou falando, sinalização celular, isso aqui é o vaso sanguíneo. Tudo que está aqui, gente, é a nossa progesterona que é o hormônio da gravidez. Então, a gente banha todas as nossas células com essa progesterona, olha. Elas entram lá no núcleo das trilhões de células nossas e são elas que mandam formar a nova proteína do ninho, que são as endorfinas e serotoninas. Quando eu vou sugar o seu bebezinho, o seu embriãozinho dentro de você, eu tiro num blackout essa progesterona que sai desses receptores dentro da célula e para de formar neurotransmissores. Caindo numa depressão, uma saem, outras não. É de cada um de nós. Está aqui o que é sinalização celular, aqui está a progesterona quando nós estamos grávidas, aqui é uma membrana da célula e célula é tudo água. E olha o que é proteína, lógico que você não precisa saber esses detalhes, isso deixa para nós. mas quando a progesterona vem aqui, olha o que acontece, olha o que faz cada célula, olha quantas proteínas que vão ser alteradas para que forme o futuro bebê proliferação celular. Se você suga isso abruptamente, você altera isso profundamente. Se você faz reposição hormonal para ficar jovem quando está na menopausa, você põe isso demais e prolifera demais. Quando prolifera demais, é uma doença chamada câncer. Notou como é perigoso tanto para menos como para mais? É a mesma sinalização. A do câncer quando prolifera demais e a quando dá o blackout que você tira demais. Nós temos que ter equilíbrio de tudo isso. Olha o que é o nosso sistema nervoso. Todo mundo já deve ter visto cá dentro, na fora, vai passar o impulso, despolariza, repolariza, gastando energia. Você está me olhando aqui porque você está fazendo isso. Cá dentro, na fora, vai passar o impulso, despolariza, repolariza, gastando energia. Quando que a gente morre? Quando parar de cá dentro, na fora, despolariza, repolariza, acabou a energia. E você parou como um... Então, nossa célula nervosa é a mais importante de todas. E é isso daqui entrando e saindo na membrana do nosso cérebro que faz com que a gente esteja pensando um no outro aqui. Está aqui, olha a progesterona de uma mulher grávida, olha os neurotransmissores e olha o potencial de ação mandando endorfina. Olha, tudo isso fica banhando as nossas células para que você forme um ninho do futuro bebê de nove meses que você fica toda sensibilizada. Está aqui a mamãe com ele, olha que romântico, ele com as flores, ela grávida, tomara que seja sempre assim, com flores. Todo o equilíbrio físico, psicológico, emocional da mãe fica alterado pela presença do embrião. 75 trilhões de células banhadas pela progesterona, esse triângulo vermelho. se você for lá e tirar por alguma opção sua, é tirar o fio da tomada, um blackout e você pode não se recuperar. Bem, gente, todo mundo foi discutir no Supremo Tribunal, vamos pegar as células tronco-embrionárias que são essas que vão tirar você da cadeira de rodas, foi o que eles prometeram até para o Hebert-Viana que estava lá e odiava a gente. Hebert-Viana, você vai sair da cadeira de rodas, você nem saiu? Faz tempo, já devia estar de pé, de ver lá, né? Olha, essas células embrionárias, se eu fizer um tratamento, vamos supor que eles conseguiram 6 a 5 lá no Supremo Tribunal, então agora a outra representante deveria mostrar os protocolos para melhorar a qualidade de vida como ela prometeu lá no Supremo Tribunal, não é isso? Se foi em 2007, eu estou em 2014, fazem 7 anos que eu quero que essas células tronco-embrionárias dêem resultado para tratamento das pessoas com lesão medular que estão na cadeira de rodas, que estão infartados, que não conseguem andar daqui a ali. Isso aconteceu? Não. Por quê? Primeiro, se eu coloco uma célula de embrião em você, o que vai acontecer se eu colocar um órgão diferente de você? Você não é nem da área, você precisa entender. Mas se eu pegar um fígado e colocar em você, o que você vai ter que tomar a vida inteira? Você fica numa fila enorme pedindo um transplante e vai ter que tomar um imunossupressor para o resto da vida. Então, célula tronco-embrionária é a mesma coisa. Se eu pegar um monte de embrião para tentar te tratar, eu vou ter o processo de rejeição. O que mais que acontece? É uma célula que divide muito mais rápido do que você, porque ela está dividindo exatamente os nove meses. Então, ela vai causar o quê? Teratomas. Tumores. Está aqui, olha. injetamos célula-tronco-embrionária dentro de um animal de laboratório, olha o tumor que formou automaticamente a pós. Então, além de eu não tirar a tua lesão medular, ainda vou te dar um tumor como consequência. Está aqui, puseram isso daqui num menino, numa medula que estava paraplégico e olha, ele teve tumores, isso foi na Rússia, mostrando os tumores da célula-tronco-embrionária. Bem, para a gente terminar, porque senão eu vou longe. Mas, além disso, dos tumores e rejeição, gente, eles só foram para o Supremo Tribunal para incentivar o comércio ilegal da vida humana. Cobaias humanas, embrião inteiro, 400 dólares, biofábricas, 200 dólares, venda de óvulos em Seul, 1.200 dólares. Vocês lembram disso? Onde que está aquele pesquisador que era o nosso representante de célula-tronco? Hoje ele só cuida de cachorro. Veterinário. com todo o respeito. Lá em Seul aconteceu isso com ele, só voltou a tratar de cães. E também aqui no Brasil nós temos uma história muito triste da minha área, onde um dos médicos, ele está com 200 anos, exatamente por utilizar óvulos não adequados. Então a justiça está chegando no nosso país. Olha aqui como eles vendem nos Estados Unidos. Pulmões, 150 dólares. cadáver de embrião intacto menor que oito semanas, 400 dólares. Cadáver embriônico intacto maior que 600 dólares. Quem dá mais? Crânio intacto, 125 dólares. Tronco intacto, 500 dólares. Gônadas, mais uma. Quando você vai lá, é uma empresa de transporte. Transporte de vida humana. Porque vocês sabem que não pode, é ilegal no mundo vender vida humana. Então isso aqui é uma empresa de transporte nesse local que está aqui. Olha o que acontece lá na Rússia com as mulheres pobres. Elas vão lá, abortam, elas recebem 200 dólares e eles vendem tratamento para rugas por 500 mil dólares. Biofábricas de embriões. A Inglaterra inaugurou o seu primeiro banco. Isso daqui são todos embriões. Isso aqui é o que a gente aprende a fazer no laboratório. Banco de células tronco embrionárias. Será que eles usam? Não. Alemanha e França, olha quantos lugares que tem, mas Alemanha e França não utiliza nem a Inglaterra sangue azul. Só. Da Índia, da África e se atualizar aqui no Brasil. Quem sabe? Está aqui a contradição na prática médica, onde o doutor Jefferson Braga no Rio Grande do Sul, ele consegue fazer um nervo, acabou de sair agora de novo, eu vi ontem, pega uma prótese, põe um silicone, injeta a célula tronco e forma um nervo novo. E a mão volta a se locomover. Um médico que faz um nervo regenerar, esse tira os nervos. Então, não é uma prática que combina com a medicina. Pelo menos, para mim, não combina. Porque nem legal é. Está aqui o aborto. E a luz do direito, que eu gosto muito, já falei para vocês, que foi meu grande mestre, e ele pôs, reza no artigo 2 do Código Civil, que a personalidade civil do homem começa no nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção. Os direitos do nascituro, nada seria tão ilógico, tão irracional, tão incoerente, quanto dizer que todos os direitos do nascituro estão garantidos, menos o direito da vida. Isso daqui é o que a gente enfrentou quando nós estivemos no Supremo Tribunal. A mãe e o pai, a minha grande mestra, que era a grande representante, médica e física, e hoje tem 70 anos, uma das mulheres que mais sabe sobre a cura do câncer, ela foi bloqueada por esse senhor aqui, que colocou essas camisetas nas pessoas deficientes, o que não é permitido, e foi uma aberração que aconteceu no dia, para poder impressionar os ministros. Foi uma batalha, que foi em março de 2005, lei da biossegurança, onde as que escreveram misturaram planta transgênica, soja transgênica, que nos causa muitos danos, com células-tronco no quinto artigo, dizendo que fariam tratamento de esclerose múltipla, prometeram tratamento de infarto, prometeram vários tratamentos com células-tronco embrionárias, a gente da área sabendo que daria rejeição. A doutora Alice é essa, livre docente da Escola Polis de Medicina, ele me viu numa reportagem na Rede Vida, que eu estava inconformada com essa lei ter passado, precisando de tanto dinheiro e tantas condições para melhorar a qualidade de vida das mulheres, e ele, ao ver esse programa na Rede Vida, me chamou e eu a levei toda quarta-feira a um grupo de nove pesquisadores, ensinava este homem a escrever o Adin. Eu fiquei admirada com a humildade do doutor Claudio Fontenes. Ele foi chacotado, punham ele de camiseta, com uma cruz, dizendo que ele era religioso, franciscano, vimos coisas da mídia que eu fiquei, assim, realmente assustada de ver. Está aqui o palanque, essa sou eu que levei os nove pesquisadores que estão aqui. Essa é a doutora Maiana Zates, que aparecia na Globo, agora está mais apagadinha. Doutor Drauzio Varela, que foi meu professor, nunca apareceu, nunca apareceu, a foto dele está aqui, mas ele nunca apareceu. Doutor Júlio Voltarelli, que é uma pessoa maravilhosa, que já faleceu. Um dos caras que conseguiu a cura para esclerose múltipla com células-tronco de gordura. Faleceu porque não sobreviveu a um transplante. Está aqui a doutora Alice e todos nós, todos os que eu convoquei como pesquisadores aqui. Foi uma experiência única. Nós demos aula, nós preparamos as aulas todos juntos para poder que eles escutassem e pudessem avaliar junto aos cadeirantes. Os princípios éticos. Todo mundo se assusta com isso, não assusta? Todos vocês, eu acho que são até mais informados sobre o que nós passamos no Código de Nuremberg, não é isso? Agora é gozado. tudo isso nos dá aflição. E isso? E isso? Não sei, eu vejo que todo mundo fica chocado. Lista, Schindler, os filmes, Olga. E isso? Isso aqui na República do Líbano. Se você quiser, eu te levo lá. Quer? República do Líbano, Zona Sul de São Paulo. Então, isso daqui é uma coisa que realmente eu não consegui entender. Está aqui o juramento do médico, não permitirei que concepções religiosas, nacionais, racionais, manterei o mais alto respeito pela vida humana desde sua concepção. É o que ele jura ali. Ninguém obriga, mas ele jura. Como é que ele vai fazer o outro lado? Tirar a concepção? Não dá. Você inventar uma carreira para o abortista. precisar fazer uma outra carreira, uma outra residência. Olha, eu quero ser abortista. Então, precisamos mudar isso também na medicina. Está aqui. Sempre há resistência quando a ciência avança. Notou? Quer mais? Não sou a favor de quem manipula a vida humana. Cientificamente sou contra. Eu sou biomédica. Ela é geneticista. Sim ou não? Por que não as duas geneticistas? Foi a revista que escreveu. Então, sempre teve muita diferença nas opiniões e a forma de escrever. Está aqui o que eu falei. Ele era o nosso chefe. Vendeu os óvulos da sua encarregada. E coreano admite falhas éticas e deixa cargo. Porque ou ele deixava, porque os Estados Unidos estavam bancando a pesquisa. Ele era o maior chefe de célula-tronca embrionária do mundo. Quando descobriram que estava passando dinheiro para pegar óvulos e poder dar certo. Aí ele liberou que ele tinha conseguido o clone humano. Não sei se vocês acompanharam isso. Ele passou 12 clones humanos. Não, era um de animal que ele fotografou 12 vezes e publicou na maior revista nossa. Science. Que a gente vai morrer e não vai publicar. Mas, ainda bem, deixou cargo. Hoje só cuida de cachorro. Esse já foi feito à justiça. Tem mais uns que estão em um caminho. Lembrarão de mim. Mas eu tenho certeza. Está perto. E quando estoura, estoura daquele jeito como estourou na reprodução assistida. De uma forma que até a gente fica chocado. Mesmo sabendo. Saúde pública, medicina preventiva são precárias. Uma vez eu falei para um dos nossos deputados, vamos pôr ácido fólico para evitar o anencefalo. Isso não dá ibope, doutora. Para que pôr na farinha ácido fólico? Isso não dá ibope, doutora. Aborto dá ibope. Mas fala do aberto. Está aqui. Se a gente pega uma menininha, uma mulher que embaixo da ponte está gerando uma criança, ela come lixo. E ela não come ácido fólico. A criança era para ser de cabelinho preto. Mas como ela não come, a criança passa fome, a criança nasce obesa, com um monte de células gordurosas e loira. muda a cor do cabelo. Isso para vocês saberem que é epigenética. A gente não acreditava só na genética, na cor dos cabelos? Não. Se você não comer de moreno, passa loiro. Muda a genética. É o maior estudo para poder curar doenças incuráveis hoje na medicina, que se chama translacional, a medicina que cura, não a convencional. Mas vai demorar alguns anos. Está aqui o anencefalo. Eu prefiro prever, preventivo. Vamos dar ácido fólico na farinha, como a gente já tem o cloro na água, o flúor na água. Então vamos prevenir. Não estou dizendo que a gente vai conseguir tirar 100%, mas espinha bífida está ligada à fissura lapalatal, que está ligada ao anencefalo. São sinalizações parecidas. Então vamos protegê-lo no sentido geral das pessoas que não podem. Então eles diziam também que a mortalidade, nós estamos aqui porque a gente quer por o aborto, legalizar o aborto, porque a mortalidade do aborto ilegal é muito grande. E aí passaram os números e nós fomos ver os números. Nunca bateu. Nunca bateu a mortalidade pelo que a gente tinha de informação. E aspectos religiosos. Eu acho que o Brasil, não vai achar que eu sou religiosa que eu não sou não, hein? Eu não vou todo domingo na igreja. Para ser religioso, católico teria que ser. Porque disseram que eu defendia porque eu era católica. Eu sou católica, batizada, mas não vou todo domingo na igreja. Estou até precisando de rezar um pouquinho. Mas o Brasil não é um povo religioso. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente vem trazer para esse país. Eu amo, amava esse papo. E naquela época eu achei isso muito perfeito a quem queira decidir com a manipulação da vida humana e determinar o limite da morte. Que eu acho que vocês, senhores, são muito mais aptos a dizer isso do que eu. A única certeza que eu tenho por estudar células-tronco e sinalização celular que a gente está vivendo todos os dias. Estou acabando de viver com uma pessoa de 50 anos que eu não sei como é que se faz isso. Eu escutei falar sobre que o médico não está preparado para poder fazer esse papel, mas sim a sociedade tem que fazer. só que se a sociedade não ajudar o médico até a sociedade fazer. Como é que faz isso? Não, tem que ser o médico, tem que falar para a família chega de quimioterapia. Chega! Está caindo unha, está caindo cabelo. Viu a Beth Lago como ela ficou? Chega de quimioterapia. Porque sabe, célula-tronco, nós temos certeza que a quimio, se você tiver um câncer de célula-tronco no seu intestino, quanto mais quimio eu fizer em você, mais eu te mato. mas é o que faz de tratamento, porque não tem tratamento para o câncer, então eu vou te dar quimioterapia até tua morte. Cai unha, cai cabelo, cai olho, cai tudo. E eu tiro o seu sistema imunológico, a qualidade de vida desse paciente fica muito ruim. Então o médico segue aquilo que ele aprendeu. E nem sempre o que ele aprendeu ainda é o tratamento do câncer. Porque ele não é Deus. Ele só é uma pessoa que aprende e na escola o que tem que fazer. Está aqui, fertilização, embrião de cinco semanas e o feto com oito semanas. Então, como eu disse, está falando do religião, eu só quero falar isso para terminar. Os religiosos aprenderam com a gente. Quando o microscópio veio, fomos nós que olhávamos o microscópio e ensinamos a ele que o início da vida humana é o encontro do espermatozoide e o óvulo. Uma bióloga que olha no microscópio ensinou o religioso da época, 1800 e não sei quanto, que o encontro do espermatozoide é o início da vida humana. Não adianta eu atacá-los. Eles repetiram o que nós, o microscópio, ensinamos. Então, está aqui, é um fato científico, um fato científico, não um dogma religioso. Nós ensinamos a eles. Está aqui. Chegou o dia, parabéns a toda a equipe Renata, a você e a todos que fazem parte. Bioética e biodireito. E eu digo que eu já sou hoje aposentada como pesquisadora no meu país. E aposentado na pesquisa, a gente nunca fica, não é? Mas, como professora, eu sou aposentada, porque eu não sou pesquisadora, não posso ser registrada na carteira como pesquisadora. Nos Estados Unidos, eu posso. Se eu mudar de país, eu posso. Aqui, não. Então, se você deixou de dar aula, que se aposenta depois de 40 anos, não é, gente? Já está bom ou não? 40 anos dando aula, já está bom. Chega. Então, com isso, eu fechei com chave de ouro e quero agradecer a toda essa equipe maravilhosa com esse biodireito e bioética que eu digo que minha neta vai poder pegar esse livro e falar, ó, vovó, defendeu o início da vida humana. Porque diziam no meu ombro, em vários lugares que eu fui lá em Brasília. A senhora não quer ficar rica? A senhora está indo para o lado da célula-tronco errada. A senhora não quer mais bolsas para pesquisa? Que é muito curtinha a nossa bolsa. A gente vive três anos com oito mil reais. Três anos. No laboratório. Não, tem que falar um pouco para vocês terem noção do que é pesquisa no Brasil. Por isso que demora 14 anos. Vai demorar, a célula-tronco vai demorar 50. Já virei pó. Sabe lá o que é isso? Triste. Então, gente, isso daqui é um feito que eu não sei se vocês jovens têm noção. Mas eles estão de parabéns. E eu espero que as pessoas que vocês leiam e divulguem. E passam isso para frente. Não deixem eles te iludirem com a sua saúde humana. E com a do seu filho que você vai gerar. Ou do seu neto. Cada um na sua idade, né? Para mim, daqui a pouco, é bisneto. Tudo bem? Muito obrigada por essa oportunidade. Agradecendo a doutora professora doutora Lília, eu vou passar a palavra à professora doutora Renata da Rocha, ela que é doutora em filosofia do direito e do estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em filosofia do direito e do estado pela Pontifícia Universidade Católica, professora associada do IBDC, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, membro da Comissão de Biodireito e Biotecnologia da OAB de São Paulo, membro consultora do Comitê de Bioética do Hospital do Coração, HACOR. Boa noite a todos. Muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora doutora Ana Scalquetti, minha amiga pessoal, minha colega de trabalho no Hospital do Coração. Gostaria de agradecer e dizer que é um prazer estar aqui na presidência dessa mesa na companhia do doutor Camilo. Dizer que eu fico muito feliz de estar nessa casa, não é a primeira vez, já fui convidada para aqui estar algumas vezes e todas as vezes que eu aqui estive, eu vim por um convite diferente de um amigo diferente, o que mostra para a minha alegria que eu tenho muitos amigos aqui e, quando chego aqui, acabo encontrando outros, por exemplo, o doutor Reinaldo que hoje está aqui, o professor Marcos que hoje está aqui, a doutora Lilian, quer dizer, cada pessoa, cada um desses profissionais eu conheço de um lugar, o que me faz acreditar no que dizia o professor Nainha Madi, que é uma pessoa que eu tinha muito apreço, é um teólogo, um psicanalista, um filósofo, um homem muito culto, que já nos deixou, infelizmente, que me deu grandes lições e que ele dizia assim, organismos semelhantes se atraem. Então, eu chego num lugar a convite da doutora Scalchetti e encontro outros tantos colegas, cada um de um lugar diferente, todo mundo envolvido com a mesma proposta, o que me faz crer que realmente organismos semelhantes se atraem. A minha tarefa aqui hoje é falar sobre pesquisa com células-tronco, limites científicos, desenvolvimento científico e limites éticos. O enfoque que eu gostaria de dar é o enfoque da filosofia do direito e dizer que eu quero dar um enfoque da filosofia do direito significa especificamente que eu tenho muito mais questionamentos e dúvidas e provocações e levantar debates do que propriamente tenho muito mais preocupação com o que a gente pode suscitar de discussão nesse tema do que compromisso com as conclusões e as verdades que já estão aí estabelecidas. O que eu quero é angustiar, o que eu quero é suscitar dúvida, o que eu quero é debater a respeito desse tema. E aí a filosofia se presta muito bem porque, afinal de contas, se tem um saber que pode forjar na gente esse espírito crítico, esse saber é a filosofia, é para isso que ela se presta, para poder nos instigar à reflexão. Mas um discurso que pretende pensar, uma reflexão que pretende que se presta a determinar alguns limites, suscitar alguns limites, sejam eles éticos ou jurídicos, para o desenvolvimento da ciência, já é um discurso que, a priori, pode ser visto como um discurso obscurantista, um discurso medieval, um discurso anacrônico, porque é um discurso que me parece que está na contramão do desenvolvimento biotecnológico, científico, que, no fundo, é a verve que anima esse século XXI. Então, é quase que o que dizia a mitologia grega é um complexo de Cassandra, você falar coisas em que ninguém vai dar muita trela, já que você está na contramão, já que você está falando em limitar, sendo que a moeda corrente é o desenvolvimento, o que tem valor hoje é o desenvolvimento. Como que a gente pode pensar em limitar a ciência, por exemplo, se a gente aprende desde a antiguidade com Platão que nós seremos melhores, que nós seremos pessoas mais desenvolvidas, seremos seres humanos melhores se nós buscarmos o conhecimento? Como que a gente pode falar em limitar a ciência se a gente aprende na modernidade, tanto com o Descartes como com o Francis Bacon, que nós precisamos nos apropriar e dominar o conhecimento para dominar a natureza que nos cerca? Como é que a gente pode falar em limitar o conhecimento se o tempo todo o discurso era necessariamente de que a gente tem que se apropriar do conhecimento? Ouse saber é o lema da modernidade. Então, como é que a gente vai falar agora em pleno século XXI que a gente tem que ter alguns limites para a ciência? E aí, talvez a gente devesse pensar se nós estamos desenvolvidos moralmente quando nós fizemos uso da bomba atômica. Nós aprendemos a quebrar o átomo. A física aprendeu a quebrar o átomo e descobriu que do átomo a gente consegue extrair energia nuclear. Esse conhecimento em si mesmo não é bom nem ruim. O problema é o que o homem é capaz de fazer com esse conhecimento. E aí a pergunta que fica é nós nos desenvolvemos cientificamente e moralmente. O nosso desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento ético, acompanha o nosso desenvolvimento do intelecto, o nosso conhecimento racional? Me parece que, se a gente olhar para os fatos, e não precisa ser nem no mundo da ciência, pode ser no mundo da política mesmo, se a gente olhar para os fatos dos últimos 15, 20, 30 dias, a gente vai chegar à conclusão de que nós não somos desenvolvidos moralmente. Se a gente olhar para as fotos que vêm sendo publicadas nos jornais, diuturnamente, que representam, que revelam o que vem acontecendo na Europa com essa crise de refugiados, a gente vai perceber que nós não nos desenvolvemos moralmente nos últimos anos, nas últimas décadas. A gente vive hoje uma situação em que as mercadorias circulam livremente e os seres humanos não. o mercado hoje em dia tem mais peso do que o homem, embora eu nunca tenha sido apresentada para esse senhor, para o mercado, mas é ele que dita as nossas vidas. Então, me parece que a gente não está conseguindo acompanhar um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento científico, a nossa ética, a nossa moral não está conseguindo, definitivamente acompanhar isso. Um site especializado em biotecnologia, em conteúdo de biotecnologia, divulgou recentemente uma pesquisa e nessa pesquisa se fazia a seguinte pergunta, nós estamos preparados para viver com seres humanos aprimorados? A gente já viu o que é pesquisa com célula-tronco, que a professora Lilian deu uma aula aqui para a gente, agora brilhante. O que faz a pesquisa com célula-tronco? Agora, essa pesquisa com célula-tronco tem sido muitas vezes utilizada para aprimorar características humanas. E a pergunta desse site era, nós estamos preparados para viver com seres humanos fisicamente aprimorados? Parece até uma coisa de ficção científica, mas está nas revistas. O homem imortal. Como o transumanismo discute o uso da ciência e da tecnologia para superar limitações humanas? O futuro do seu corpo. Olhos que veem no escuro, força sobre-humana, seios maiores sem silicone, novas funções para o cérebro e até mesmo um sexto sentido. Tudo isso já existe e logo estará em você. Conheça a mais radical transformação do nosso tempo, a reinvenção do corpo humano. Isto é, corpo humano artificial. revista Galileu. Bebês geneticamente selecionados, livres de doenças, mais fortes e inteligentes e com a cor dos olhos que os pais escolherem. Você teria um filho sob medida? É uma pergunta. Vocês teriam um filho sob medida? como fazer um superbebê? Bebê.com Bebê.com que é bebê com receita para você poder escolher as características genéticas que você acha que são interessantes. Como é que fica isso? Tem que ter limite nisso? A gente está banalizando, por exemplo, o uso da técnica. As pesquisas que são, em um determinado momento, nascem com fins medicinais, estão sendo empregadas para fins terapêuticos e medicinais? Ou está havendo uma banalização disso? A gente diz que toda essa realidade é bem curta. Em um espaço de tempo, bem curto isso está acontecendo. A gente diz que tudo isso começou com a decodificação da molécula de DNA. Na verdade, um consórcio internacional anunciou a decodificação da molécula de DNA no ano 2000 e, ato contínuo, lá, os outros pesquisadores conseguiram desenvolver uma cepa capaz de cortar, uma enzima capaz de cortar o DNA num sítio específico e, a partir daí, nasce a engenharia genética, porque é capaz de cortar como uma tesoura biológica e remontar. Então, a pergunta que fica é a partir dessa tecnologia do DNA recombinante, a partir da engenharia genética, que tipo de uso, que tipo de emprego de fato a gente deveria pensar? Uma terapia que pudesse reverter em melhoria ou algo que a gente vai banalizar e vai colocar mais um produto no mercado de consumo como que me parece que vem acontecendo? A gente diz que, no fundo, no fundo, três grandes projetos da ciência dão a tônica do que seria o desenvolvimento científico na última metade do século XX e agora na primeira metade do século XXI. O primeiro projeto dele foi o projeto Manhattan, que conseguiu extrair energia nuclear do átomo. O segundo projeto é o projeto Apolo, o homem começou a viajar interplanetariamente. E o terceiro projeto é o projeto genoma humano, O homem chega, o cientista chega a partir daí na molécula de DNA, chega no coração da vida, no coração da célula e descobre o segredo bioquímico da vida e fazer o que a partir dessas informações? Utilizar como essas informações? Tem um cientista do Instituto de Massachusetts de Tecnologia que diz que alguns saberes são tão potentes que talvez a gente devesse renunciar a alcançar esse conhecimento nesse momento, porque, de fato, a gente não está preparado para isso. Os físicos disseram isso quando viram o resultado de Hiroshima e Nagasaki. Robert Schatuck, em uma obra chamada O Conhecimento Proibido, ele diz que os físicos disseram nós estamos com as mãos cheias de sangue, os físicos conheceram o pecado. Estaria agora a genética e a biologia a desvendar o pecado agora da vida quando a gente fala desse emprego banal? Quais são os riscos que isso pode acarretar? Para vocês terem uma ideia, a propensão de uma determinada doença, se fala muito sobre diagnóstico genético pré-implantacional, você saber quais são as doenças que aquele embrião pode vir a desenvolver ao longo da vida e, daí, diante de um determinado diagnóstico, o descarte seria a melhor opção para aqueles que assim pensam. Só que o que a gente sabe é que a propensão para determinada doença não faz com que realmente a gente tenha aquela doença. Nós somos uma relação muito sutil de genótipo e fenótipo, de gene e meio ambiente para a gente saber se a gente vai desenvolver ou não. E mais, nós somos extremamente complexos quando a gente pensa que, por exemplo, o gene responsável pela anemia falciforme é justamente o gene que torna quem tem essa predisposição imune à malária. Então, não é tão simples assim. Na verdade, doutora Liliana, não é fácil a gente dizer, então vamos tirar esse gene. E mais, a gente fala de diagnóstico genético pré-implantacional que se faz com a retirada de uma célula do embrião, isso já se faz hoje em dia, mas a gente ainda não sabe os resultados da falta de uma célula no embrião que depois vai ser implantado e vai se desenvolver ao longo da vida. Então, a gente não sabe. Num período em que ele tem de 6 a 12, 14, 16 células, se retira uma célula para fazer um diagnóstico genético, daí chega a conclusão que vai usar o embrião, implanta e depois. Vai fazer falta essa célula? A gente não tem essas respostas ainda. E o pior, na minha opinião, uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que 70% dos casais abortariam fetos com predisposição à obesidade. Então, se o embrião tivesse um gene lá com predisposição para ser obeso, esse embrião seria descartado. É quase como se a gente dissesse assim, algumas características são normais e desejáveis, outras características são anormais e indesejáveis. A pergunta que fica, mais uma é, quem vai dizer o que é desejável e indesejável? Quem é que vai estabelecer os parâmetros de desejável e indesejável? Será que a gente está correndo risco de viver uma nova eugenia? Hilton Japiaçu diz que, no fundo, no fundo, a gente está trocando a velha eugenia negativa, aquela que aconteceu na Alemanha nazista, por uma eugenia positiva, que substitui, na verdade, a noção de dons e talentos. Então, o que a gente quer hoje em dia são talentos programados. Eu escolho a cor dos olhos e, de preferência, se der também, já que eu sou uma mãe esportista, que gosto de esportes e gosto de malhar, se eu tiver um filho que possa se destacar na área do esporte, melhor ainda. Pesquisas, nesse sentido, já estão sendo feitas. de você dotar características genéticas, por exemplo, no músculo, para que nasça uma criança com predisposição para atividade física. Por que não? Não é o único momento em que se vem fazendo esse tipo de experiência. Para vocês terem uma ideia, nessa obra aqui, o professor Michael Sandel, essa obra se chama Contra a Perfeição, ética na era da engenharia genética, ele diz assim, alguns anos atrás, um casal de lésbicas decidiu ter um filho de preferência surdo. As duas parceiras eram surdas e com orgulho. Tal como outros membros da comunidade de orgulho dos surdos, Sharon e a sua parceira consideraram a surdez um traço de identidade cultural e não como uma deficiência a ser curada. Ser surdo é um modo de vida. Na esperança de conceber um filho surdo, elas procuraram um doador de esperma em cuja família tivesse um histórico de cinco gerações de surdez e conseguiram. Seu filho Galvin nasceu surdo. Porque a surdez para esse casal de lésbicas era um valor e não um desvalor. E elas chegaram à conclusão que queriam ter um filho surdo e tiveram. É a banalidade da técnica? É a banalização da técnica? Não é mais. Isso é ética da perfeição. Isso é ética do melhoramento. A biotecnologia está se prestando a esse serviço, sim, porque não encontra limites. No fundo, no fundo, uma matéria que saiu há alguns anos na Folha de São Paulo diz assim, grupo nos Estados Unidos fabrica a primeira célula sintética. bactéria cujo DNA foi montado totalmente a partir de informações vindas do computador ganha vida e passa a se replicar. Mas, ao mesmo tempo, ato contínuo, o criador diz, criador do primeiro vírus sintético vê risco no uso para o bioterrorismo desse tipo de célula sintética. Então, qual que é o nosso desafio hoje, na verdade? Hoje, o nosso desafio é afirmar limites, sim. não é simpático a gente dizer que a gente precisa limitar a ciência, mas é essa a tarefa do biodireito. O biodireito precisa, no fundo, no fundo, em linhas gerais, fixar normas, fixar princípios. Evidente que a gente não vai pensar em engessar a ciência, ninguém quer isso. Evidente que a gente não vai pensar em positivar, porque o sistema da positivação, para tratar desse assunto, não vai dar certo nunca. A gente tem que enxergar o direito e o biodireito como um sistema aberto de normas, onde, através dos princípios, quando a gente vai ter mais judiciário, por exemplo, e menos legislativo, quando a gente vai ter, por exemplo, mais ponderação e menos subsunção, quando a gente vai ter mais concretude e menos geralizações, pensar caso a caso. Mas não dá para pensar que no Estado de direito, onde tudo tem limite, a ciência não vai encontrar algum limite. O limite é, sim, a dignidade da pessoa humana. E eu discordo quando a gente diz que é um conceito muito aberto, muito vago. pode até ser e é do interesse de muita gente que seja um conceito aberto e vago, porque assim cabe tudo dentro da dignidade da pessoa humana. Só que se você quiser conceito de dignidade da pessoa humana, vá à filosofia pura que Pico Delamirando já tinha falado dela no começo do Renascimento. E se você quiser conceito de dignidade no direito, vá a Kant, porque Kant vai dizer que dignidade da pessoa humana é tratar o ser humano como fim e não como meio. que o homem é fim em si mesmo, não pode ser instrumento para, não pode servir para. Se você quiser dizer assim, olha, a Constituição Federal não diz quando é que começa a proteção da vida, nem deve dizer. A doutora Jutta Limbach, presidente, foi presidente da Suprema Corte Alemã, dizia assim, não é o direito que tem que dizer quando começa a vida humana, são as ciências naturais. agora cabe ao direito dizer quando começa a proteção. Aí o direito tem que se manifestar assim para dizer quando é que começa a proteger a vida humana. Então a tarefa do biodireito é, no fundo, no fundo, dizer que onde há vida, biologia e coexistência, bioética, tem que haver proteção, biodireito. Que de tudo remanescem-se como os princípios fundamentais do biodireito, que a humanidade é constituída por indivíduos iguais em dignidade e direitos e ao mesmo tempo diferentes em sua individualidade. Que todo ser humano é livre, único, incondicional e repetivo. E que o reconhecimento dessa dignidade implica, simultaneamente, na aceitação da sua liberdade e igualdade. O desafio do biodireito é afirmar a dignidade do ser humano, para a gente não cair naquela esparrela da pessoa e subordinar a Constituição ao Código Civil. Então vamos ler o que está escrito na Constituição da seguinte forma, a dignidade é do ser humano e o Pacto de São José da Costa Rica fala isso, que a dignidade é de todo ser humano. Porque o que o Supremo Tribunal Federal fez foi arrumar uma brecha para dizer assim, ah não, a dignidade é da pessoa, o embrião não tem personalidade, então não tem dignidade. E daí o que a gente aprende no primeiro ano em Ciência do Direito vira a estrutura escalonada do Kelsen de cabeça para baixo e sujeita a Constituição Federal ao Código Civil. Eu gostaria de encerrar dizendo ao lado, porque como eu disse no começo, parece um discurso obscurantista, parece uma coisa medieval, dizer que a gente precisa limitar a ciência, mas eu gostaria de encerrar com o pensamento de um legítimo representante da ciência, Albert Einstein. Ele diz assim, por uma penosa experiência, nós aprendemos que o pensamento racional não é suficiente para resolver os problemas da nossa vida social. devemos ter o cuidado de não fazer do intelecto o nosso Deus. Ele, sem dúvida nenhuma, tem músculos fortes, mas nenhuma personalidade. Não é capaz de conduzir, pode apenas servir. O intelecto tem um olho aguçado para os métodos e ferramentas, mas é cego quanto aos fins e valores. A ciência pode apenas determinar o que é e não o que deve ser. O que deve ser tem que ser dito pelo biodireito. Muito obrigada pela atenção de todos. Agradecendo a brilhante exposição da professora Renata, gostaria de passar a palavra ao professor doutor José Carlos Francisco e ele que é professor da graduação e pós-graduação em estrito senso da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, diretor do Centro de Estudos da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, AJUFESP, diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, IBEC, membro do Instituto Pimenta Bueno, Associação Brasileira dos Constitucionalistas, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, USP, pós-doutor pela Université de Paris I, Panteon Sorbonne, juiz federal na terceira região. Boa noite, professor. Boa noite a todos. é um privilégio me dirigir a vocês. Eu agradeço efusivamente os meus amigos aqui do Mackenzie, a professora Márcia, o professor Camilo, casal, Ana e Rodrigo. Eu estou rindo há muito tempo, porque eu vim para cá hoje falando, não, vai ser moleza, vai ser moleza e tal, me preparei aqui para uma abordagem e agora eu estou realmente preocupado com a minha integridade física, porque eu confesso que eu fui pego de surpresa com esse discurso e eu tenho dito insistentemente que eu prefiro ter, eu preciso ser gentil do que ter razão, especialmente insistir em ter razão. Eu vou, com essa aproximação, pedir gentilmente desculpas, mas por me posicionar de uma forma extraordinariamente firme em sentido contrário do que foi apresentado aqui. Nossa, e como? Não porque os fatos que foram relatados aqui não sejam reprováveis, porque, afinal, essa comercialização que se caracteriza como um verdadeiro estelionato, isso é reprovável por todos. Não porque, enfim, argumentos sobre o conceito da dignidade da pessoa humana possam ser encontrados na filosofia, etc. Mas, bem na verdade, talvez eu tenha me construído dentro de uma normalidade que aceita que a evolução do conhecimento se faz com avanços e retrocessos. E o preço que se paga por alguns avanços envolve alguns retrocessos. Então, é com essa ideia que eu me posiciono completamente contrário ao que foi dito aqui, pactuando, sim, com todas as críticas da comercialização e tudo mais, com todos os pontos que foram colocados, mas não se constrói o direito pela exceção. Não se tem na evolução histórica do conhecimento uma unanimidade. A mim, me parece que esse é o meu ponto de partida. E eu vou, nos dez minutos que me foram dados, procurando ser gentil, mas, ao mesmo tempo, tendo a liberdade de me expressar da mesma maneira como aceitei as anteriores manifestações. Ainda hoje de manhã, falava numa aula de mestrado aqui, que eu adotei uma postura pluralista, portanto, respeito veementemente os outros pontos de vista, mas eu não posso me acovardar diante das minhas convicções, que, na verdade, foram construídas pelo mesmo conhecimento científico que foi ostentado pelos palestrantes anteriores. Acho que o primeiro ponto a ser observado, e eu vou ser realmente muito breve, bem, assim, pontual, é que, de fato, há dois ambientes diferentes que não se confundem. um é o ambiente ético, outro é o ambiente jurídico, embora há uma área de sobreposição muito antiga, todos nós sabemos disso. Se a senhora me permite, eu sou juiz há 20 anos e pesquiso a magistratura como área de conhecimento mesmo. São 16.500 juízes aproximadamente hoje no Brasil. São 412 mil funcionários ligados à atividade fim e à atividade meio. o Brasil tem 1.200 faculdades de direito, com aproximadamente 600 mil alunos na graduação atualmente. Se nós pensarmos na quantidade de advogados, etc., que são, portanto, componentes da estrutura judicial ou, enfim, das próprias faculdades e tudo mais, ou seja, esse universo de pessoas formadas de diferentes formas, num ambiente pluralista e tudo mais, dar a uma pessoa um fundamento de decisão vazio no sentido crítico, aberto no sentido formal, embora importante, como a dignidade da pessoa humana, que pode servir ao argumento das duas partes. O exemplo mais, talvez, caricato é o arremesso de anão, que hoje de manhã comentava, que tanto o anão quanto a comunidade próxima a Paris trouxeram, perdão, esse mesmo argumento da dignidade a seu favor, quando um argumento pode ser usado pelas duas partes, a bem da verdade não é um argumento que se permita legítimo, não é possível construir, olha, foi diminuído pela minha cadeira, de forma alguma, eu vou para o púlpito, agora não, de jeito nenhum, eu vou para o púlpito, não quero nem saber. A gente sabota, quando discorda da gente, a gente fura o pneu. agora vocês, vão me ouvir. Enfim, não me parece realmente que se possa esperar da dignidade da pessoa humana uma inteligência maior do que a construída no ambiente científico, que fundamentou em boa parte a lei de biossegurança, que fez as opções que são, enfim, hoje muito criticadas e as quais, em relação às quais eu saio ele fez assim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me parece importante observar é que quando se fala de origem da vida, eu vou dar um ponto prático para vocês, um ponto prático. se a fecundação extrauterina for considerada o momento do surgimento da vida, como foi sustentada aqui, desse púlpito, a bem da verdade, todos cometem crime quando usam a pílula no dia seguinte, todos, desde a indústria farmacêutica a todos os consumidores e tudo mais. Porque, a bem da verdade, essa é uma prática, enfim, pode ser discutido, isso é, como se diz, é uma prática comercial, mas, de qualquer forma, o direito, o direito procura estabelecer o momento para fins jurídicos do surgimento da vida. Em relação à questão do feto anencefalo, por exemplo, a conclusão foi muito simples e não foi um viés de escape. Na medida que, para o direito, a morte é estabelecida com o encerramento da atividade encefálica, logo, a vida, a bem da verdade, só pode surgir com o surgimento da atividade encefálica, embora esse não seja o ponto ainda definido pelo direito. É uma questão de coerência. Se a ciência construir um momento exato que nos permita de forma unívoca dizer a vida surge aqui, etc., mas ela também não construiu. Então, como eu trabalho com o direito e eu tenho de ter coerência, tanto intra-decisão, intra-tema, quanto extra-tema, eu sou levado a dizer que, porque a realidade permite o comércio da pílula de seguinte, antes da anidação, que é a fixação do óvulo fecundado na parede do útero, não há, com certeza, objetiva para o direito do surgimento da vida. Então, quando o Supremo decidiu que a pesquisa com células-tronco-embrionárias era perfeitamente possível, a mim me pareceu uma conclusão, aliás, sem surpresa, até porque só afirmava a constitucionalidade do dispositivo correspondente à lei de biosegurança. Daí prossegue. quando se fala em limites éticos, eu reafirmo, em todos os exemplos que foram dados, eu também concordo. É evidente que ninguém vai pactuar com essa comercialização, aliás, fraudulenta, estelionatária de salvação. Mas, a bem da verdade, quando eu olho o que o direito ele está proporcionando, é justamente a liberdade científica. e o mais interessante, que sempre me parece importante, é que não existe uma única verdade. O direito, ele permitiu, pela lei de biosegurança e a própria decisão do Supremo, a liberdade de pesquisa. Foi isso que ele permitiu. Em favor do que me parece um pressuposto, aliás, eu tinha listado aqui três pressupostos que até me dispensaria de argumentos apelativos para justificar, da mesma maneira como foram lançadas imagens de fetos, eu poderia, como pai, inclusive, fazer o apelo mais dramático pela salvação de um filho, e porque uma razão que não é a razão da maioria, impediu um avanço científico ou impediu a pesquisa que sempre se faz com acerto e erro, que não se faz com prazo, que não se faz... Então, eu até, quando tinha preparado a minha exposição, eu confesso, falei, não preciso usar esse argumento apelativo, porque é muito fácil para quem é pai perceber o drama que é isso. E, se vocês não sabem, eu torço para que vocês um dia saibam o que é o amor de um pai ou de uma mamãe por um filho. E, quando vem uma defesa contra a pesquisa, não, eu dizia, eu estou de acordo, está todo mundo de acordo, mas contra o desenvolvimento. Ora, a pesquisa, o desvio da pesquisa é o criminoso que se prende, porque não é desejado. Mas você não pode coibir a pesquisa, o desenvolvimento do conhecimento. Eu confesso que essa foi minha grande surpresa. Eu não posso montar um sistema de ponta-cabeças. O seu realce do neoconstitucionalismo é o meu realce crítico. Então, o neoconstitucionalismo, aliás, vem bem em encontro e não em encontro do argumento da dignidade da pessoa humana. Eu continuo finalizando com os meus três pontos. Eu parto do pressuposto que as pessoas lutam pela vida. Eu parto do pressuposto que a classe científica é responsável. É verdade? Eu parto do pressuposto que todos que estão em centros de pesquisa, desde a área médica até a área jurídica, não são os insensáveis, que constroem essas distorções que foram lançadas. Eu parto do pressuposto também, que não é por autorrestrição que o sistema também vai se controlar. Usaria o exemplo da Volkswagen a semana passada, que gerou até uma surpresa, porque, afinal, é um país de padrão ético evoluído, para dizer que o controle vai ser feito por categorias, por conselhos profissionais, pode excepcionalmente ser judicializado, mas, sobretudo, por organizações não governamentais, por uma discussão a rigor importante em vários âmbitos do conhecimento. Mas, a mim, me parece, professor Camila, eu confesso assim que encerro dessa forma, procurando ser gentil, é que as resistências, elas sempre vão existir, justificadas ou injustificadas. Só que essa resistência, ela não pode ir contra os pressupostos lógicos da existência, o prolongamento da vida, a qualidade da vida, porque, senão, o padrão religioso vira fanatismo, senão, o padrão cultural vira intolerância. São com avanços e retrocessos que o conhecimento jurídico, o conhecimento científico progride. O Supremo, no meu ponto de vista, no julgamento que foi criticado, deixou aberta a pesquisa, não pactuando com qualquer espécie de distorção que foi apresentada. Por isso, eu peço realmente desculpas, mas eu tenho de ser honesto comigo mesmo e apresentar para vocês as razões que eu construí com o mesmo estudo que foi apresentado em outras áreas aqui. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Bom, Verdades Secretas vai ficar para outro dia. Eu preciso passar a palavra porque a professora Renata está aqui pedindo. A professora Lilian também pediu, não sei. Só duas, apenas duas colocações. Primeiro, o professor colocou agora no final que a gente não pode ficar restrito a âmbito religioso. E, em momento nenhum aqui, o meu posicionamento está fundamentado em âmbito religioso. Até por uma questão de tempo, a gente não pode, 20 minutos que a gente tem, não dá para a gente fundamentar tudo o que a gente fala. Mas o bom de ter um debatedor é porque acaba dando a oportunidade da palavra voltar e a gente falar coisas que a gente não conseguiu falar antes. Aí é uma questão de convicção pessoal, eu entendo, compreendo e respeito. A minha convicção pessoal é de que a vida começa, sim, com a fecundação na concepção. E eu não fui buscar isso na religião. Doutor Jacques Testard, geneticista, francês, responsável pelo primeiro bebê de proveta em território francês, diz, a vida começa quando os 23 cromossomos masculinos se encontram com o feminino. É a primeira célula. Não é o único geneticista que diz isso. Jérôme Lejeune, responsável pela descoberta da síndrome de Down, diz a mesma coisa. A vida começa na concepção. A gente vai buscar na ciência e a ciência médica não é diferente do direito. A gente encontra a tese favorável e contra para as duas situações. E daí você se filia àquela que a sua convicção se prende com mais identificação. apenas essas duas colocações e, para terminar, eu acho curioso que a gente pegue, para identificar o momento da vida, que a gente pegue a antítese da morte. De fato, a morte é diagnosticada, e a gente já viu aqui nessa noite hoje, quando param a atividade cerebral, a parte específica do cérebro que para de se movimentar, que para de emitir impulso elétrico. não consigo admitir que a antítese seja o início da vida. Há que se permitir que algo aconteça do início, da hora que a gente tem a primeira célula, até os primeiros espasmos do sistema nervoso central. Se você não garantir esse processo, e a vida é um processo vital, não sou eu que estou dizendo, é José Afonso da Silva, que diz, do curso de Direito Constitucional Positivo, se você não garante esse processo vital que se instaura com a concepção e que culmina com o nascimento e que começa depois do nascimento com uma criança e que chega no adulto e que chega na velhice. A vida é esse processo. Ela não começa com o desenvolvimento do sistema nervoso central. Se você não garantir o que vem antes, não vai desenvolver o sistema nervoso central nunca. Professora Lília. Acho que me apresentei falando que, em nenhum minuto, as coisas que coloquei seriam religiosas. Segundo ponto, em qualquer publicação científica atual, na minha área, é só pegar e fazer o levantamento, tratamento de pessoas que precisam ser tratadas, células tronco adultas. As células tronco embrionárias, elas estão causando rejeição e teratomas proibidas no mundo inteiro de serem colocadas no paciente. proibidas. Então, isso não tem nada de religioso e só científico. Então, pode ter todas as colocações o que há dentro da ciência uso de células tronco adultas. Cordão umbilical, medula óssea, gordura, dente. e por aí afora, inclusive, a gente já está até pensando de extrair do próprio cordão, sabe? Da capa do cordão. Hoje se coleta o sangue e o próprio cordão, onde nós temos uma técnica que tira a célula tronco dessa capa do cordão. Então, hoje, as maiores publicações, nós temos mais de 150 doenças sendo estudadas, aprovadas pelo CORNEP, com células tronco adultas. e, inclusive, a pesquisadora que ajudou na lei da biossegurança, que tanto batalhou para que pudéssemos ter a legalização das células tronco embrionárias, e ela teve, está liberado para poder estudar as células tronco embrionárias no Brasil, como foi muito bem colocado pelo professor. Elas estão liberadas, só que ninguém consegue trabalhar, porque é uma célula condenada dentro das nossas placas, dentro das nossas garrafas de cultura. Então, até a Maiana Zates, Lígia Pereira, excelente pesquisadora, estão trabalhando com as células tronco adultas da gordura. Então, o que tem ciência é, até as que fizeram a lei trabalham hoje com células tronco adultas. Não se fala mais sobre embrionárias, mas não é problema religioso, não, porque não deram certo. Então, isso daí é ciência. Então, antes de poder toda essa polêmica, eu só peço que vocês levantem, façam levantamento, estudem ou peguem pessoas que façam isso, pode pegar até a Maiana, pode pegar até a Lígia, que era a favor das embrionárias e hoje trabalham com células tronco adultas da gordura. Protocolos aprovados para a fissura alapalatal, acabei de fazer uma mesa com elas. Então, em sete anos que se passaram, eles conseguiram aprovar, porque faz uma polêmica. Quando você fica polemizando, você fica famosa, rápido, pode ficar contra o que eu estou falando, mas foi o que aconteceu. Agora, falar de células tronco adultas que estão dentro do seu próprio corpo e é o que está acontecendo no mundo, não polemiza. Obrigada. eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o debate real e dizer que a vida é assim, de fato, recheados de polêmica. Muito obrigado a todos, vocês foram um sucesso desse congresso. Obrigado. Obrigado.